Planeje os móveis da casa toda aqui no Móveis Caponraso Planejados, porque aqui tem uma negociação especial pra você cliente Shop Tour, né Ricardo? É isso aí, Eli, olha só. São 22 vezes, com a primeira pra 120 dias e você já tem desconto nessa negociação. Pede na hora pro vendedor, o projetista, ele vai te dar o desconto na hora. E olha, você pode inclusive solicitar o orçamento, fazer o projeto através do site www.móveiscaponrasoplanejados.com.br E olha, a gente vai te trazer, por exemplo, tecnologia pra sua cozinha. Olha só, tem gaveta com sistema slow motion, que fecha assim, ó, com suavidade. Tem porta também com esse mesmo sistema, você pode até empurrar, ó, fecha com suavidade pra você. Então aproveita, endereço super fácil de achar. Isso. Isso, aqui na Avenida República Argentina, 5152. Tá, telefone pra contato? 3049-1444. É móveis Caponraso Planejados pra você.